Muito bem, começamos a edição de hoje do Jornal da Onda falando sobre a dengue. Nesta última semana, aqui no município de Piuí, foram em média 18 casos confirmados diariamente. Por isso, fomos ouvir a secretária de saúde, Rosângela Guerra, sobre o estado de saúde dos pacientes e também os cuidados na hora da recuperação. Rosângela, como que está o estado de saúde das pessoas positivadas com dengue em nosso município? Nós temos casos de internações, nós temos casos graves que foram necessários até de intubação, né? Então, assim, acontece, né? Casos graves que evoluem, às vezes as pessoas têm algumas comorbidades, né? E tem evoluído, sim, para internações e, às vezes, para intubação. Geralmente, essas pessoas que ficam em estado mais grave, então, é porque possuem comorbidades? Às vezes, sim, às vezes, não. São pessoas, às vezes, que a gente percebe que são pessoas, às vezes, com obesidade, né? Essa pessoa que está, que foi intubada, são pessoas obesas, com hipertensão, né? Às vezes, com algum tipo de outra comorbidade e tem também idosos, né? A gente percebeu que, assim, os sintomas estão mais graves, sabe? São sintomas, assim, às vezes, de muita, muito exantema, muita febre, né? Então, está evoluindo diferente. Eu falo que cada ano que vem, vem diferente, né? Vêm os mesmos sintomas, mas sempre uns sintomas que agrava mais. Ou febre, ou diarreia, ou exantema, né? Esses, então, são os principais sintomas da dengue? Não, Roseli, os principais sintomas aí seria febre, né? Cefaleia, cefaleia é dor de cabeça, vômitos, né? Diarreia, exantema, mialgia. Mialgia é dor no corpo, né? Exantema é tipo um plurídeo, uma coceira que dá no corpo e manchas vermelhas no corpo, né? A gente percebe que, às vezes, diarreia, vômito, ela evolui para uma desidratação. Então, o que é muito importante a dengue? A gente repouso, né? E preocupar com essa hidratação. Hoje, a gente tem que ter, no mínimo de hidratação, 4 litros e 800 por dia. Então, assim, é muito difícil. Você tem que ir hidratando aos poucos, porque senão vem vômito, né? Então, você tem que ter, assim, essa hidratação, ter cuidado com um soro caseiro, com uma água de coco, com água mesmo, né? Ou um gatorade, alguma coisa assim, devagar, hidratando, para não ter risco de desidratação, né? E ter que internar. Procura primeiro os PSFs, procura o médico, porque a gente já faz a prova do laço, notifica, todo caso suspeito, a gente tem que ser notificado, porque é importante para a equipe da endemias ir fazer o fumacê, né? Outra coisa super importante, essa notificação, tanto para a ação da dengue, e essa notificação para a gente coletar a sorologia depois do sexto dia, para a gente ter certeza disso aí, ou fazer o teste rápido. Muito bem, já Luiz Henrique Mota, é coordenador do setor de endemias aqui de Piuí, ele falou sobre as ações que estão sendo realizadas. Ele informou que, a partir desta segunda-feira, começará a ser realizado a aplicação do fumacê pesado, que é aquele realizado com o ciro de caminhonetes, e não apenas o fumacê costal, como é o mais usual. Por isso, atenção às orientações quando os agentes de endemia passar na sua rua. As ações que já são realizadas, que a gente continua realizando, são os mutilões de limpeza aos sábados, e também o bloqueio de transmissão, que é o fumacê com bomba costal, que os agentes continuam fazendo todos os dias. O que vai mudar a partir desta semana? A superintendência de passos, com a Secretaria Estadual de Saúde, vai estar nos enviando, de Belo Horizonte, duas caminhonetes com o BV, o fumacê pesado, que é a caminhonete com a bomba acoplada, para julgar o veneno. Então vai ser esse apoio extra que a gente vai ter em Piuí a partir desta semana, as caminhonetes chegam hoje, tá? Então hoje à tarde, no fim da noite, no fim da tarde, já começa a aplicação do fumacê nos bairros, e se estende até o dia 28, essa primeira etapa. Como que as pessoas devem proceder quando o fumacê estiver na sua rua? Então, hoje os agentes de endemias estão passando nas casas, informando os bairros que serão feitos hoje, a partir das 4 horas da tarde, e amanhã, a partir das 6 horas da manhã, e depois dos outros demais dias, a gente vai ser anunciado com a caminhonete com o som. Então as pessoas prestarem atenção no anúncio do carro de som que vai estar passando nas casas. E aí o que a gente orienta? As pessoas, no momento que o carro do BV estiver passando na rua, fazendo aplicação, as pessoas mantêm as janelas e portas abertas. Por quê? Para o veneno adentrar dentro das casas, né? E onde o veneno fica impregnado ali, o mosquito posa e o mosquito vai ter contato com esse veneno e vai morrer. Outras orientações que a gente dá também. Quem tiver passarei em gaiola, ter cuidado. Guardar os passareis dentro de casa, com pano, num quarto mais no fundo, para proteger, para não ter perigo, né? Que o veneno faz passar em gaiola, tem que ter esse cuidado. Se tiver roupas no varal também, as pessoas guardarem as roupas no varal também, para o inseticida não ir na roupa e não ter esse contato direito com a roupa que está no varal. Esse veneno não faz mal para as pessoas, nem para os pets. Então, Rosilí, o que a orientação que realmente passa? São para animais, aves em gaiola, são animais de pequeno porte mesmo, os passarinhos, né? O que também é orientado? Se tiver pessoas que tiver problema de asma, algum problema respiratório, ficarem lá no quarto no momento da aplicação. Aquilo que o menino, o pessoal da ADEM, já orienta quando faz a aplicação de fumaça costal. Aí, às vezes, faz a visita na casa e a pessoa fala assim, ah, eu tenho asma, eu tenho bronquite. Então, eu falo, fica no quarto, né? Não sai para fora. A hora que a gente acabar de fazer a aplicação, depois de uns 20 minutos depois, você pega e sai, depois que já fez a aplicação. Então, se alguém tiver algum problema respiratório, a gente vai ficar lá dentro do quarto interno, não ficar com a porta do quarto fechada, entendeu? Muito bem. Luiz Henrique Mota falou dos bairros que serão atendidos pelo Fumacê hoje à tarde e à noite. E também amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Hoje à tarde, a partir das 6 horas, quais estão os bairros que vão fazer a aplicação do BV pesado? Nova Brasília, Jardim Santo Antônio, Olinda, Elisa Leonel, Colina, São Judas Tadeu, Jardim América, Atalaia e Lagoa de Traça. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, Dona Vicentina, Vila Nova, Pindaíbas, Residencial José Neca da Costa, Centro, São Francisco, Residencial Arlindo Barbosa, Morada do Sol, Leôncio, JK, Cidade Nobre, Totonha Tumé e Nova Esperança. E nos dias mais dias, o carro de som vai passar na rua, desses bairros, anunciando o horário e o momento da aplicação. E outro aviso também, Roseli, pedir para o pessoal, nesse momento que a gente está em epidemia de dengue, a pessoa ter mais cuidado com o quintal da casa. Mantenha o quintal sempre limpo e organizado. Toda pessoa que deixa o quintal limpo e organizado, ele evita foco do Aedes aegypti. Qual é o principal foco da Aedes aegypti? Porque a gente fala muito em Ipiuí, o ralinho, o ralo doméstico. Então, o ralinho sempre mantém ele telado com aquela telinha de nylon, se possível, ou se não, pelo menos três, duas vezes na semana, colocar água sanitária no ralinho para manter o ralinho com água sanitária, que evita a questão do ovo e mata as larvas do mosquito da dengue. Então, são cuidados que a gente pode ter em casa e esse é o principal criador do mosquito da dengue aqui em uma cidade, o ralo doméstico. Bem, agora nós vamos atualizar os números da dengue em Ipiuí. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, foram registrados 37 novos casos nas últimas 24 horas. Com isso, a cidade de Ipiuí registra, somente em 2022, 472 casos confirmados para a doença. Além disso, foram notificados outros 52 casos suspeitos nas últimas 24 horas, aumentando este número para 848 casos suspeitos.